Olá pessoal, quem me acompanha aqui pelo Instagram sabe que eu recebi uma caixa repleta de docinhos e biscoitos para mais um desafio atacadão. E hoje eu trago para vocês a primeira receita. A ideia é fazer um doce de dar água na boca com os produtos cookies original e choco biscuit chocolate ao leite da Balduco. E eu que não sou de fugir de um bom desafio, vou preparar um maravilhoso copo da felicidade Balduco. Super fácil e incrível para você reproduzir aí na tua casa. Agora vamos para a receita. Para fazer o nosso maravilhoso copo da felicidade Balduco, a gente vai precisar dos cookies da Balduco. Vamos precisar do biscoito choco biscuit e vamos tirar todo o chocolate de cima do biscoito. Vamos lá? Agora vamos tirar todas as camadinhas de chocolate do biscoito. Bom pessoal, aqui eu tirei a cobertura de chocolate de 3 pacotes de biscoito Balduco e vou reservar os biscoitinhos aqui. Vou passar esse chocolate para um refratário e vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter esse chocolate por completo. Vamos lá? Coloquei 30 segundos, vou mexer um pouquinho e depois vou colocar mais 30 segundos. A gente mexe para que o nosso chocolate não queime no micro-ondas, tá? Aqui eu coloquei mais 30 segundos e eu acho que já é o suficiente. Vou misturar bem aqui até o chocolate não ter nenhum gruminho, tá? E desse chocolate incrível do biscoito Balduco, a gente vai criar uma ganache fantástica para o nosso copo da felicidade. Chocolate completamente derretido. Olha que chocolate incrível que você tem em cima do biscoito. Mesmo que você não tenha chocolate em casa, olha aí, vai conseguir reproduzir essa receita, tá? Então, chocolate derretido, vou adicionar creme de leite. Vou colocar uma colher de sopa, duas colheres de sopa. Vou misturar. Vou colocar mais uma colher de sopa de creme de leite. Então, no total, três colheres de sopa. E aqui já temos a nossa ganache incrível, feita com o próprio chocolate do biscoito. Olha que incrível! Eu vou deixar a nossa ganache linda descansar. Enquanto ela descansa, a gente vai fazer o nosso recheio de brigadeiro branco. Para o nosso recheio de brigadeiro branco, nós vamos precisar uma lata de leite condensado, tá? E uma caixinha de creme de leite. Mistura muito bem esse leite condensado e esse creme de leite. Leite condensado e creme de leite bem misturado. Vamos levar ao fogo até chegar no ponto de recheio. E eu vou mostrar para vocês. Mexendo sempre o recheio em fogo baixo para médio, até chegar no ponto de recheio. Pessoal, chegamos no ponto aqui do recheio que a gente quer. Para a Copa da Felicidade tem que ser um recheio um pouco mais molinho. Então, levantou a colher, começou a cair em pedaços da colher. Já chegou no ponto de recheio. Já se soltou do fundo da panela. Esse aqui é o ponto do recheio para o nosso copo da Felicidade Balduco. Vamos lá? Brigadeiro pronto. A gente tira da panela imediatamente o nosso brigadeiro branco. E vamos deixar ele descansar e esfriar. Depois de frio, o brigadeiro vai ficar com essa consistência aqui, tá? Não é muito firme e nem muito molinho. E agora o que a gente vai fazer? Vamos pegar o cookies original da Balduco. Vamos colocar aqui no nosso brigadeiro branco um pouco de cookies picado. Gente, não tem como ficar ruim, não é? Já estou com água na boca. Vamos misturar esse cookie aqui no nosso brigadeiro branco. Olha isso, gente. Que delícia! Agora vamos colocar o nosso brigadeiro branco na manga de confeitar e o nosso ganache também e vamos começar a montagem. Agora então chegou o grande momento. Vamos para a montagem do nosso copo da felicidade Balduco. Eu já separei aqui os biscoitos que a gente tinha tirado o chocolate, eu deixei aqui e também os cookies da Balduco. A gente vai começar colocando um pouco de cookies da Balduco no fundo do copo. Coloquei essa camada generosa de cookies no fundo do nosso copo. Agora eu vou colocar uma camada do nosso brigadeiro branco com cookies. Vamos lá! Uma camada bem generosa do brigadeiro branco. Agora a gente vai colocar uma camada do biscoito, mas não esse aqui que a gente tirou o chocolate. Esse aqui que ainda está com chocolate. Agora uma camada do nosso ganache. Mais uma camada de cookies. Agora mais uma camada do nosso brigadeiro branco com cookies. E por cima do brigadeiro branco um pouquinho da nossa ganache. Com uma espátula pequenininha eu vou arrumar essa ganache aqui por cima. E agora vou finalizar colocando os dois biscoitos, tá? E para finalizar eu vou raspar o próprio chocolate do biscoito aqui em cima. E está finalizado o nosso copo da felicidade Balduco. Ficou incrível, né gente? Só a carinha dele já está ótima. Imagina o sabor. Que delícia! Vou experimentar um pouquinho. Maravilhoso! E como eu disse, é uma receita muito fácil e prática de produzir. Você pode utilizar para diversificar o teu negócio ou até mesmo devorar em uma tarde deliciosa com a sua família. Fica como você preferir. Você consegue adquirir os ingredientes principais da Balduco no festival de doces e biscoitos Atacadão. Mais gostoso? Impossível! Agora eu vou começar a pensar na próxima receita. Fiquem ligados e até mais! Um beijão! Ficou energeticas Puxa Transcrição 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 Transcrição